Em último será, last but not least, Gustavo Garcia López, que nos fará sobre a injustiça ambiental frente ao colonialismo do desastre. O Gustavo também é um colega do SES, um académico engajado com a situação de Porto Rico, tem uma formação transdisciplinar em ciências socioambientais, com um enfoque grande nas políticas institucionais e planeamento ambiental e abordagens a partir da ecologia política. Tem uma pesquisa interessante sobre iniciativas de ação coletiva de base, que buscam promover transformações em direção a mundos mais justos, ultrapassando injustiças ambientais e cognitivas. Com trabalho em vários locais do mundo, ele é também envolvido em redes colaborativas de pesquisação e iniciativas da sociedade civil, como o Climate Justice Network. E o Gustavo, como eu vos dizia, irá nos falar sobre a injustiça ambiental frente ao colonialismo do desastre. Eu agora passava a palavra ao Gustavo para nos fazer a sua apresentação. Olá, obrigado pelo convite. Eu peço licença para falar um pouco de Porto União, com a audiência, peço desculpas que não sou de Porto Rico, não estou ainda a falar muito bem português. Então, vou falar aqui uma apresentação sobre as capas de desigualdade no contexto da crise climática global atual. E vou começar assim, então. E depois vou colocar a apresentação, mas quero ler um pouco aqui o texto. E vou começar. Fuego, fuego. O mundo está em chamas. Fuego, fuego. Os Yankees querem fogo. Assim falava Roy Brown em honor aos protestos por a independência de Porto Rico, que ainda, depois de 500 e pico de anos, ainda não é independente. E 50 anos depois disso, Naomi Klein repetia a mesma frase do mundo em chamas, the world on fire, para falar da necessidade ardente por um novo trato verde, ou um novo pacto ecosocial, como está a falar na Latinoamérica atualmente, que atendiera simultaneamente as crises, os desastres das desigualdades globales e das alterações climáticas. É pura coincidência, mas há uma conexão clara. O projeto imperialista de capitalismo neoliberal ha sido o motor central da incineração do planeta. Então, desde essa perspectiva, eu quero falar de um colonialismo do desastre. Estamos a falar de colonialismo como uma verdadeira catástrofe. Uma verdadeira catástrofe, como diria Nelson Maldonado Torres. Uma catástrofe que começou e que se caracteriza ainda por uma guerra permanente contra os povos não brancos do mundo. E Porto Rico se situa particularmente dentro desse contexto, porque Porto Rico, sendo uma das colônias mais belas do Império Global, primeiro de Espanha, depois dos Estados Unidos, mostra todas as contradicções disso. Em essa catástrofe, podemos ver múltiplas capas de injustiça a longo prazo, como sendo a catástrofe mostrándose o colonialismo como uma estrutura productora de desastres. Em dois sentidos. Em primeiro lugar, a nível da geografia de Porto Rico, podemos ver o colonialismo precisamente como os múltiplos desastres que foram criados econômicos, políticos, psicológicos, ambientais, com uma modalidade de explotação das pessoas. E no segundo plano, podemos ver a nível global o colonialismo como o criador do desastre climático atual. Em esse processo de creação de desastres, do colonialismo, do desastre, vemos que não há só uma negligencia, não é só um abandono das pessoas, como algumas pessoas estão a considerar, Estados Unidos nos abandonou, Estados Unidos não nos quer, Estados Unidos nunca nos quiso, não é? Estados Unidos sempre nos quiso só para explotar, explorar, como dizem que é interessante que essa palavra em português, em espanhol, explorar é o que faziam os colonizadores, os barcos, explorar e explotar é o mesmo, não é? E aqui vemos, como poderíamos falar de essa intenção de explotar, quando, por exemplo, o agente orange, o agente laranja, estava a tirar papel, toalha, em contexto de agentes morrendo de fama e de falta de eletricidade depois do uragão Maria em 2017 em Porto Rico. Mas não só isso, também vemos o governador nosso riendo, riendo as graças de Trump, que está aqui debaixo. E vemos também hoje, aqui falando também da religião, vemos também hoje a uma senadora pentecostal com uma bandeira de Trump e pessoas armadas detrás, claramente é um projeto de morte, então, o colonialismo de desastre em Porto Rico. E por isso, os ativistas em Porto Rico, e aqui estou inspirado também em pensar, não só o pensamento acadêmico, o pensamento filosófico de pessoas que estão a falar disso a nível global, mas também o que os próprios ativistas estão a usar, conhecimentos produzidos desde as lutas, e por isso os ativistas estão a falar que o desastre é a colônia, de que a colônia é o vírus, é um vírus, e de que acostumbrar-se a a colônia é uma forma de morir. São mortes que se manifestam de muitas formas, através de todos os espaços da vida, desde a economia e o processo de desenvolvimento, desarrollo, como falamos nosotros, desarrollo industrial, nos anos 60, que foi considerado um plano genocida para desplazar as gentes, para explotar as gentes e o território puertorriqueño e converti-lo em um espaço para a produção de combustíveis fósiles, até as cenizas tóxicas da carbonara, da planta de carbono, do carbono da AES, no sul de Porto Rico, até a produção de agrotóxicos, de experimentação dos produtos de Monsanto, Porto Rico, um dos principais centros de experimentação das concepções transgênicas, hoje em dia. Essas desigualdades não são só no nível de Porto Rico como um território colonial explotado. Como falava Boaventura, há também múltiplas capas de desigualdade no projeto colonial, que são raciales, de gênero, de classe. E isso também podemos ver a colônia dentro da colônia no Porto Rico. Podemos ver também que estas cenizas que eu estava a mostrar, são no sul de Porto Rico, que foi o território dentro de Porto Rico que foi considerado a zona de sacrifício para produção de energia para todo o país. E depois do huracão, foram eles que ficaram sem energia mais tempo, apesar de ter as plantas justo ao lado de sua casa. Igualmente, esse mesmo território do sul, que os ativistas do sul falam que é uma colônia dentro da colônia, ou um território desejável, é o mesmo lugar onde estão as semelhas transgênicas de Monsanto. Depois de, em esse contexto, podemos profundizar ainda mais com o processo do capitalismo do desastre que está falando Naomi Klein. Em Porto Rico se viu claramente depois do huracão em 2017, os planes de privatização de energia, os contratos multimilionários para empresas multinacionais para que vieram a reconstruir o país, as zonas de oportunidade, que agora Porto Rico inteiro é uma zona de oportunidade para inversionistas, para fazer negócios. Agora, ante esse contexto de múltiplas injustiças, eu quero pensar também um pouco essa ecologia dos saberes, essas epistemologias do sul que estão a surgir dentro de Porto Rico, porque falamos muito das desigualdades e, às vezes, incluso olvidamos, não estamos acostumbrados a crítica, mas não a pensar nessas alternativas. Eu acho que em Porto Rico também há um espaço de pensamento que está a surgir muito interessante, que intersecciona vários elementos que eu considero essenciais para um projeto decolonial da justiça, que descolonize e comunize a justiça. O primeiro elemento é uma política da vida. Ante a necropolítica do colonialismo do desastre, vemos a exaltação da vida contraposta ante a morte. E vemos em muitos espaços, desde as lutas contra as minas, a exploração minera no centro da isla, que nunca aconteceu graças às manifestações do povo, e depois as manifestações contra as tuberias de gas metano, o gasoducto que falavam. A gente dizia, não ao gasoducto, não às minas, sim à vida, sim aos bosques, sim à nossa gente, sim ao povo. E hoje também as feministas, principalmente feministas negras, da coletiva feminista de construção, em construção, estão a falar de la gente antes que la deuda, não é um reclamo que está hoje em dia global também, não só em Porto Rico, mas também em Porto Rico, que é o centro de explotação de capital financeiro dos buitres, como falamos nós, os buitres financeiros da especulação, temos uma deuda de mais de 75 mil milhões. E o caso da Haiti também é exemplar de como se utiliza a deuda, essa deudocracia, para continuar explotando as colônias, ainda depois, e Porto Rico é outro exemplo disso. Também o movimento feminista está a conectar essas violências, essas violências ambientais, essas violências da deuda, com as violências também do patriarcado. E hoje em dia há um movimento muito forte também das mulheres que estão a reclamar um estado de emergência alternativo ao estado de emergência neoliberal colonial, que impõe todas essas políticas por força. Estão a falar de um estado de emergência da violência contra as mulheres. E também estão a vincular as protestas com o colônia vírus. A pandemia, a covid, a pandemia, a hambre, a pandemia também é machismo. O patriarcado, todas essas violências estão juntas. E as feministas, em construção, colaboraram com outros projetos de apoio mutuo, em uma caravana por a vida, também protestando, como estava a falar Tina, das protestas que estão acontecendo em outros países também, por as condições de vida, porque a maioria da gente pobre, que são gente negra, a maioria das mulheres que dependiam do alimento das escolas públicas, as escolas ficam fechadas e não têm alimento. Quantos minutos tenho? Disculpe. Zero. Ok. Então, outro elemento, o último elemento que eu quero falar, é o elemento de uma praxis decolonial que alimenta umas soberanias múltiplas, mais além do Estado-nação, que, como estamos a dizer, não é um Estado de liberdade real, não é um Estado de descolonialidade real. É um Estado colonial ainda, no sur global. Então, em Porto Rico estamos a ver isso, somos colônia, mas não é a liberação nacional política o único objetivo. Agora, os movimentos estão a enfocar nas soberanias múltiplas, na soberanía energética e na soberanía agrícola, em particular, como meios de reprodução da vida, que o huracán demonstrou, que são os elementos que o colonialismo do desastre utiliza para matar, não? A falta de acesso à energia, a falta de acesso ao alimento. Então, a construção desses projetos é não só uma forma de sobrevivir, sino de reexistir, de resistir e reexistir. E assim, por exemplo, se fala do movimento agroecológico por a soberanía alimentar e fala de agroecologia ou morte. Venceremos, o machete nos dará a liberdade. Também falavam assim os nacionalistas nos anos 50, então estão a conectar essas duas lutas. E os centros de apoio múltiplo que surgiram depois do huracán maria para alimentar as gentes falam de servir solidariedade e dignidade e não comer austeridade. E as gentes do movimento de energia renovável falam de a insurrecção energética por um futuro energético nosso. E a soberanía energética. Projetos de energia solar cooperativa comunitária baseados na solidariedade e na autogestão. Assim que, enfim, o mensagem desses movimentos, o povo salva ao povo. Obrigado. E aí E aí E aí E aí Obrigado.